Olá, boa tarde a todos, acho que estamos online já, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro técnico, essa aqui é uma parceria da ERDAS com o SENAC, esse é o nosso nono encontro técnico e hoje nós vamos falar especificamente sobre gerenciamento de áreas com metano, com presença de metano. Queremos agradecer a presença de mais de 460 pessoas, nós temos gente do Brasil, dos Estados Unidos, Portugal, Nova Zelândia, bem-vindo a todos, espero que todos estejam bem. Então, como todos já conhecem esse evento, é um evento gratuito da parceria ERDAS e SENAC, esse evento tem duração de duas horas, nós teremos três apresentações de 20 minutos cada e depois a gente abre para as perguntas. Para quem nunca utilizou a ferramenta, no centro da tela vocês têm a opção de aumentar e diminuir o tamanho da imagem. Quando a gente estiver apresentando, vocês vão ter a tela do apresentador e mais a imagem do apresentador, os outros apresentadores e eu e Ana Paula que estaremos mediando, nós vamos ficar todos com a câmera desligada. Eu esqueci de me apresentar, meu nome é Thiago, eu sou atual presidente da ESAS e diretor da empresa Doxor. Pedindo para lembrar também todo mundo que ao final do nosso evento tem um certificado digital, então basta preencher as perguntas sobre a pesquisa de satisfação do evento e automaticamente vocês já recebem o certificado do evento. Em outubro a gente vai ter um encontro, o curso técnico da ESAS que a gente tinha suspendido nos encontros presenciais, mudamos o formato, nós já tivemos o primeiro encontro, o primeiro curso no formato digital. Em outubro nós vamos ter o segundo curso no formato digital, que vai ser um curso de avaliação de linha. Vou pedir para os outros apresentadores que não tiverem com apresentando para deixar o áudio desligado, para a gente evitar a microfonia, por favor. E na semana que vem, a gente geralmente faz a cada duas semanas, né, a gente acabou mudando esse, dessa semana a gente acabou mudando por causa de datas. Então, na semana que vem, a gente vai ter o próximo encontro técnico, que vai ser sobre contaminantes emergentes. Esse encontro já está aberto às inscrições, então quem tiver interesse, só entrar lá no site da ESAS, nas redes sociais e fazer a inscrição. Então, sejam muito bem-vindos a todos. Como é de praxe nos nossos eventos, a gente faz algumas perguntas para interagir com os participantes. Eu vou colocar a primeira aqui, que é a que a gente sempre faz em todo evento nosso. Eu vou pedir para as pessoas, por favor, responderem. E a pergunta é, por favor, não diga qual o segmento de mercado, o seu segmento de mercado. Eu vou dar aqui 10, 20 segundos para o pessoal poder responder. E já passo a palavra para a Ana Paula, que vai apresentar os nossos palestrantes de hoje. Então, vou fechar a consulta. Então, perfil de público é um perfil muito padrão nosso, mas a grande importância é a gente ver que tem gente de todos os setores. 70% consultoria ambiental, indústria também está presente, prestadores de serviços, agências fiscalizadoras ou governamentais e universidades. Esses 8% de agência pode parecer pouco, mas se a gente arredondasse para 10%, de 460 pessoas, nós estamos falando que tem 46 pessoas de órgãos ambientais. É muito importante. Obrigado, pessoal aí de órgão ambiental, pela participação no evento. Ana, eu vou te passar a palavra. Aí você se apresenta, apresenta os palestrantes. Obrigada, Tiago. Obrigada a todos os participantes. Obrigada, Soudi, pela organização do evento. Obrigada ao Senac e a ESAS, que sem essas entidades não seria possível. Hoje nosso evento vai contar com três assumidades na parte de metano. Então, nós teremos o Rodrigo Cunha, que é engenheiro agrônomo formado pela Exalc e na Universidade de São Paulo. Tem mestre em solos e doutor em hidrogeologia pelo Instituto de Geosciências da USP. Ele tem 41 anos de atuação em temas realizados à poluição dos solos e das águas subterrâneas, na maior parte do tempo na CETESB, onde eu não preciso dizer isso para vocês, né? E ele tem grande atuação na implementação dos procedimentos técnicos e normas legais. Além disso, ele atua ativamente em algumas áreas críticas envolvendo metano e no Senac, ele atua 16 anos como coordenador dos cursos de pós-graduação e gerenciamento de áreas contaminadas e remediação de áreas contaminadas. Na sequência, nós teremos a Paula Ramos Raiza, que é engenheira ambiental e tecnólica ambiental industrial, pós-graduada em química, atua 15 anos em processos de gerenciamento de áreas contaminadas na Weber, desenvolvendo e coordenando ações de investigação e reabilitação. Nos últimos anos, tem trabalhado ativamente em processos de medidas de intervenção relacionadas a metano, além de ter trabalhado em processos de licenciamento de projetos de aterro e coleta seletiva. Por último, eu apresento a Fabiana Canhon, ela é geóloga, mestre em hidrogeologia pela USP, tem mais de 20 anos de participação aí no mercado ambiental e de consultoria ambiental, é sócia da RRGC ambiental e importantíssima participação dela aqui hoje com a gente, pois ela é contratada pela Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo para ser assessora técnica da Superintendência do Espaço Físico da USP, com um olhar especial à USP Leste e às questões de metano na USP Leste. Então, a gente está muito satisfeito de ter a participação da Fabiana também, junto com a Paula e com o Rodrigo aqui nesse webinar. Eu esqueci de me apresentar, eu sou Ana Paula, eu sou ex-presidente da ESAS, hoje faço parte do Conselho de Ex-Presidentes e sócia e gerente da Waterloo Brasil. Então, vou passar a palavra para o Rodrigo, que é o nosso primeiro palestrante, que tem 20 minutos aí para fazer a apresentaçãozinha dele. Vou pedir para os outros convidados mutarem os áudios e desligarem as câmeras, por favor. Obrigado, Ana, pela apresentação. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e vocês puderem me dizer se já estão vendo a minha tela, por favor. Bom, a minha fala vai ser bastante breve, eu só vou fazer uma introdução ao tema. A parte mais interessante de hoje vai ficar por parte, com a responsabilidade da Paula e da Fabiana. Então, a minha fala vai ser basicamente apresentar essa molécula que está aqui, está exibida aqui para vocês. Vou falar um pouquinho sobre o metano, algo bem rápido. O metano, as principais características dele e os aspectos ambientais relativos ao metano. Então, é um gás, estado natural do metano, incolor. E o aspecto de odor, que é a questão relativa ao odor, que a gente ouve, às vezes a gente brinca, que a pessoa diz que está sentindo o cheiro de metano. E isso não é bem assim. O metano, na verdade, ele tem um odor praticamente imperceptível. É um gás altamente inflamável. O peso específico é de 0,55 e o ponto de ebulição e difusão são esses que estão aí para vocês verem. Ele é muito pouco solúvel em água. Tem um gráfico aqui bastante interessante que mostra a solubilidade do metano em água. Esse é um trabalho que foi desenvolvido por esses dois autores, num evento sobre produção de biogás. E é um trabalho bastante interessante, vale a pena ser lido. Mas a concentração, ela varia, chega a 30 miligramas por litro, a 10 graus centígrados, e diminui até cerca de 20 miligramas por litro, a uma temperatura de 35 graus. Mas ele é solúvel também em solventes orgânicos. O aspecto ambiental do metano, ele é dos compostos, dos hidrocarbonetos, é o mais abundante na natureza. Em termos de fontes, depois eu vou falar um pouquinho sobre elas, mas 40% das fontes são naturais. E as antrópicas, hoje, por volta de 60%, é o que se estima. O protocolo de Kyoto colocou o metano como um dos gases de preocupação, do ponto de, considerando o efeito dele como um gás de efeito estufa, e que tem um efeito significativo, embora em menor concentração, em menor abundância do que o CO2, mas ele é 20 vezes, o efeito dele é 20 vezes mais significativo do que o próprio CO2. Daí a importância dele como um gás de efeito estufa. É... O metano está muito presente também no gás natural, basicamente, a composição do gás natural, fundamentalmente o metano, quase 95%, depois em seguida o etano e outros diversos gases, mas a principal composição do gás natural é o metano. Então também é uma fonte significativa de metano para a atmosfera. Falando das fontes naturais, essa imagem que vocês veem aqui, à esquerda, foi a capa de um evento que a EPA, a Agência de Proteção Ambiental, organizou há vários anos atrás, mas ainda é um texto bastante interessante para se ler. foi um evento que tratou das emissões de metano para a atmosfera a partir de fontes naturais. E relaciona, aqui na própria capa, eles relacionam as principais fontes que eles consideraram no texto. Então, eu tentei representar algumas delas aqui, por meio de imagens. Então, tundra, a tundra ártica, permafrost, que é essa imagem aqui, mais à direita, no canto superior. E o que é interessante é que eles colocam as várzeas da região amazônica, que eu busquei representar aqui por essa foto. Então, são fontes importantes de metano, fontes naturais de metano, além dos pântanos que eu representei aqui na foto, na extrema-direita. Então, é um gás que tem uma ocorrência natural bastante importante. Mas o mais importante são as fontes antrópicas, que são mais significativas. Então, eu relacionei algumas aqui. As estações de tratamento de esgoto, por exemplo, esse pesquisador relacionou que cerca de 5% das emissões mundiais de metano provém das estações. Então, é algo bastante significativo. os aterros, os bichões, já é bastante conhecido de todo mundo, a geração de metano nesses locais de disposição de resíduos, o uso de carvão como fonte de energia, a produção de agricultura submersa, no caso específico do arroz, é uma fonte bastante importante também de metano, e as hidrelétricas, as vagoas das hidrelétricas também são uma fonte bastante importante por conta da forma como esses reservatórios se compõem. por inundação, grande parte que ainda contém vegetação, ou nativa, ou mesmo artificial, não natural, acaba com o processo de inundação se tornando um ambiente bastante favorável à produção de metano também. E a produção de derivados animais, na produção de carne em geral, também é uma fonte significativa de metano. A população hoje de gado, por exemplo, no Brasil era bastante significativa, em outros países, de outros animais, então outros animais, mas também é bastante representativa a produção de metano. Bom, falar um pouquinho sobre o ponto que é mais crítico no metano, que é referente à sua inflamabilidade. Geralmente, a gente se preocupa com o metano no ar, então raramente a gente vê o metano em outros contextos. Então eu apresentei aqui esse diagrama para mostrar em que condições ele se torna inflamável, que é essa parte cinza aqui da figura. porém, são condições que não representam o ar ambiente. Isso é só para a gente ter uma ideia de como ele pode ser inflamável em diversas condições, onde se tenha essa relação dele com a presença do oxigênio. Para nós, o que, na maior parte do nosso dia a dia, o que importa é o que está nessa linha azul aqui, que é o que representa o ar ambiente, e tem por volta de 21, 22% de oxigênio. Então, nessa condição específica de ar ambiente, a faixa de inflamabilidade do metano se restringe, que é esse ponto aqui da figura cinza. e esse ponto corresponde aos velhos conhecidos nossos de 5% e 15%. Então, a faixa em que a concentração do metano determina um risco imediato de inflamabilidade é entre 5% e 15%. Ou seja, abaixo disso, o risco é praticamente desconsiderado e acima disso, o risco de explosão pode não ser significativo. Mas a concentração do gás sendo mais elevada, isso força a uma ação de intervenção no sentido de evitar o confinamento do gás em locais onde possa ocorrer uma mistura mais pobre com a entrada do ar atmosférico e caia nessa faixa entre 5% e 15%, quando há condição, então, para que ocorra a explosão. Dito isso, considerando esse aspecto do metano de inflamabilidade, qual o problema que nos afeta, especialmente nas sociedades, nas regiões intensamente urbanizadas como essa que a gente vive aqui em São Paulo? Tem um trabalho do Francisco Adrião Silva, na época em que ele trabalhava na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, foi uma dissertação de mestrado, onde ele levanta áreas aqui na cidade de São Paulo onde ocorreu a disposição de resíduos, que a gente viu, é uma fonte importante de metano, e que já estavam tendo uma outra ocupação. a CETESB também, quando iniciou o projeto de cooperação com a gente Z, em meados de 1993, ela iniciou também um levantamento na região metropolitana de São Paulo, de áreas de disposição de resíduos. Eu me recordo que, na época, foram levantados 169 locais de disposição de resíduos, nas cerca de 50, 51 municípios da região metropolitana, se não me falha a memória, se não me enumerou ou não, mas são 169 áreas de disposição de resíduos, e que hoje, uma boa parte delas está ocupada, tem uma ocupação. Nesse trabalho do Francisco, eu destaco uma das áreas, que é essa aqui, na Zona Norte de São Paulo. Então, era uma antiga cava de mineração, a gente pode ver, observar por essas imagens mais claras aqui, onde há o afloramento do aquífero subterrâneo, das águas do aquífero, e essas cavas foram preenchidas por materiais diversos, um túlido, resíduo domiciliar, resíduo industrial, uma pequena parte que a gente conseguiu identificar, mas também, e foi ocupada, essa área foi sendo ocupada ao longo do tempo. Essa primeira foto aqui de cima, da década de 40, de 1940, e essa aqui é do Google Earth, do ano passado. Então, a gente percebe que a ocupação foi praticamente total. Eu vou destacar essa imagem aqui, que corresponde a esse pedaço aqui da região da Vila Guilherme, aqui na Zona Norte de São Paulo. Essa região hoje, ela tem uma ocupação mista, entre comercial e residencial. Então, por exemplo, uma unidade do Singapura, na Avenida Zaknark, várias unidades da cidade de Centro-Norte, que corresponde ao Expo Centro-Norte, aqui, ao Life Center, ao Shopping Centro-Norte, ao Novo Hotel. Então, essas unidades estão construídas naquela região. tem também aqui uma unidade da Secretaria de Assistência Social, que abrigou no passado, esse prédio abrigou no passado, a Segurança Civil do município, e hoje abriga uma... Hoje possui, o local é utilizado para um lugar de pernoite, para moradores de rua, sem teto. Aqui do lado tem uma unidade do IPREM, que é o Instituto de Previdência Municipal. Em suma, essa região sofreu os efeitos dessa deposição do preenchimento dessa cava por resíduos domiciliares. Então, a geração de metano aqui foi bastante intensa. O Centro-Norte provavelmente foi o primeiro empreendimento do local que identificou esse problema por meio de investigações. tiveram um problema bastante cego no início de pressão política e tudo mais. Isso levou da própria CETESB. A CETESB foi uma pressão técnica pelo fato de não ter iniciado de pronto as medidas que foram exigidas pela CETESB, mas a Prefeitura acabou interditando o shopping que foi esse evento que vocês veem nessa foto de baixo. Isso foi em 2000 e... Acho que sim. E daí para frente as coisas mudaram, o empreendimento adotou todas as medidas necessárias. O Singapura passou pelo mesmo processo. A finalidade disso é mostrar os incômodos que tudo isso causa. o Singapura passou pelo mesmo processo, chegou a ser interditado pelo Ministério Público Estadual, levou uma rebelião aqui, uma manifestação por parte dos moradores e hoje uma grande preocupação como é o destino. A Prefeitura interditou o Center Norte e hoje eles vivem o problema na própria CETESB. Então, essa unidade, esse abrigo de moradores sem teto, hoje é um problema sério para a Prefeitura de gestão do problema relativo à intrusão do metano. E para finalizar minha breve apresentação, um outro caso bastante sintomático e bastante mais crítico do que a gente, pelo menos em termos de consequências, que a gente pôde observar na Vila Guilherme, esse caso aqui é um condomínio situado no município de Uauá, onde o condomínio foi edificado sobre uma área que recebia areia de fundição e, provavelmente, por ser um terreno aberto, recebeu também muito resíduo domiciliar. e ao serem edificados sobre esse terreno, houve também confinamento de gases em unidades subterrâneas, especialmente reservatórios de água. E um dia um operador fazendo a manutenção do sistema elétrico da bomba que bombeava a água nesse reservatório, proporcionou a faísca necessária havia uma concentração de metano dentro daquela faixa que a gente viu agora há pouco, isso determinou a explosão e causou o óbito desse trabalhador, desse operário. Então, isso motivou uma série de ações nessa região, o problema hoje está sendo muito bem conduzido pelo responsável legal, com acompanhamento próximo da CETESB, mas são consequências decorrentes da presença desse ilustre conhecido nosso aqui, o metano. Então, a minha apresentação era essa, eu passo a palavra de volta agora para Ana Paula ou diretamente para o Tiago, não é Tiago? Obrigado. Obrigado, Rodrigo, ótima apresentação, obrigado mesmo. Antes da gente passar para o próximo palestrante, vou fazer só três perguntinhas para vocês e a primeira é essa aqui, já atuou em áreas contaminadas com metano? Então, vou dar aqui 10, 15 segundos para responder e já apresento a próxima a próxima pergunta. Então, fechei a consulta, 60% já tiveram algum contato, já trabalharam em áreas que têm presença de metano, 40% ainda não tiveram contato com o metano. E, para quem atuou, nós gostaríamos de saber em qual função, se você era um responsável legal, se era o gestor da área, se era um consultor para investigação ou monitoramento, se era a empresa que estava fornecendo os equipamentos de extração, enfim, ou se era o morador da área, o usuário da área. Ok, vou encerrar. questionário. Então, vejo que nós temos presença de todo tipo de público aqui, então, desde o responsável legal até o usuário, o dono da área, morador da área. E, por fim, a última pergunta, qual era o tipo de uso da área? Era uma área que tinha uso residencial, era uma área que tinha uso comercial, uso industrial, um espaço educacional, uma universidade, enfim, ou se era uma área de lazer, um parque, um espaço aberto, uma praça, enfim. Vou fechar a consulta, os resultados. Bem interessante, Quer dizer, nós temos presença de metano em todos os cenários que a gente possa imaginar. Bom, eu vou, então, passar a palavra para a Paula. Olá, boa tarde, Tiago. Boa tarde, Paula. Pronto. Tela é toda sua. Compartilhar minha tela, vocês me avisam se a tela já está aparecendo? Está aparecendo. Está aparecendo? ok, ok, deixa eu só diminuir aqui a minha câmera que está aparecendo aqui ainda. Bom, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o metano na questão de aquisição e tratamento dos dados e também um pouquinho sobre a operação de sistemas, né? Para a gente coletar dados sobre metano, vários itens são importantes antes da gente fazer o monitoramento, então é muito importante conhecer a fonte, como o Rodrigo estabeleceu, a gente ter postos muito bem construídos e muito bem distribuídos, distribuídos de forma estratégica, a utilização de equipamentos adequados para essa medição específica do metano, estabelecer uma metodologia de medição e principalmente uma metodologia de frequência, né? E depois da coleta de todos esses dados, a gente tratar esses dados, né? Fazer o tratamento de dado, buscar linhas de tendências e a partir desses resultados, a gente pode partir para sistemas de ventilação e exaustão. Então, é sobre tudo isso aqui que a minha apresentação vai passar, tá? Então, aqui sobre a fonte, a gente tem aqui um exemplo também, essa região fica na região da Jacopêssego, né? Em 1977, essa área era uma área de extração de areia, né? Um porto de areia e após o fechamento da extração aqui do processo de mineração, a área acabou sendo utilizada como depósito de resíduos, como disposição de lixo. Inicialmente sem controle algum e apenas com uma pequena camada de argila, né? Não chegava a ser uma camada impermeabilizante. E depois ele passou a ser uma operação oficial mesmo, de um aterro controlado, não chegou a ser um aterro sanitário, haviam drenos de gases para poder ir liberando o metano também. Esse sistema operou até cerca de 1989, né? Foi um período longo, a cava é bastante profunda e em 2003, que é essa foto que eu mostro aqui embaixo, já é a área ocupada como um parque, né? Essa área virou um parque, houve o plantio de árvores e tudo mais. O que que aconteceu aqui? No ano de 1988, nessa região que está delimitada aqui, houveram dois incidentes, né? Não chegaram a ser acidentes com óbito, né? Mas houveram dois incidentes, um nessa região desse poço que está fechado com cigarro, né? Então, um morador da área acendeu um cigarro e houve uma chama, né? Que chegou a chamuscar um pouco do cabelo dele. E também num ralo, também numa outra residência que jogou-se um fósforo aceso dentro do ralo e o ralo teve ali uma pequena explosão, chegou a estudar ali e estragou ali a tampinha do ralo. E o que eu mostro também nessa foto aqui de baixo é a árvore, né? Aqui são eucaliptos e a gente vê que a grande presença de resíduos dificulta a enraização mesmo da árvore, né? A árvore está aqui completamente sem conseguir fixar a sua raiz. E por que que eu mostro essa foto, né? Porque isso são indícios importantes da gente observar quando a gente está fazendo uma avaliação preliminar, um início de avaliação de onde podem estar presentes resíduos, né? Então a gente tem que olhar esse tipo de detalhe também. Aqui é um outro caso, aqui é o caso da USP Leste, o famoso caso da USP Leste que a Fabiana vai apresentar para a gente com mais detalhe, mas falando aqui rapidamente, em 1958 a gente ainda tinha aqui uma ocupação de vegetação, né? Uma vegetação rasteira. Aqui nessa parte em azul aqui é um braço abandonado do rio Tietê aqui, né? Um braço que o rio já não passava mais, mas antigamente ele passava. Em 1994 nessa região aqui foram depositados os sedimentos da dragagem do rio Tietê. Então durante todo um período assim de retificação do rio e depois de limpeza do fundo do rio também, esse material dragado foi disposto em diversos terrenos ao longo da sua margem, né? Existem vários terrenos que tem esse histórico e um desses é o terreno que hoje é ocupado pela USP Leste. Em 2005 quando o campus começou a ser iniciado, as construções começaram a ser executadas, se detectou a presença de metano e aí nesse momento mesmo algumas ações durante a construção das edificações foram tomadas no sentido de já instalar tubulações subterrâneas para que pudessem ser feitas as sucções posteriormente, alguns espaços já com uma camada de brita um pouco mais espessa, né? A camada de brita ela já é colocada normalmente, né? Em assentamento da laje, mas aí aqui na USP houve um aumento da espessura justamente para promover essa ventilação do gás, né? E aqui em 2014 quando a gente começou a trabalhar lá, a gente fez aí uma avaliação inicial da presença de metano e o que é curioso aqui é que coincidência ou não, né? As maiores concentrações detectadas estão justamente aqui no antigo braço do rio Tietê, né? Então a gente pode ter uma correlação tanto da fonte antrópica quanto da fonte natural mesmo das regiões E aqui é uma outra área essa área é nessa região que o Rodrigo estava mostrando na região ali do bairro do centro norte, né? E aqui foi um estudo que a gente fez e a gente coletou amostras aí em liners e fomos fazendo a leitura e para entender qual que era a presença de metano no perfil e o que a gente percebeu aqui é que nessa, né? Essa coloração que está listrada aqui é a presença de resíduos fazer a sondagem aqui foi bem complicado para atravessar esses resíduos a gente encontrava até cabelo durante a sondagem e essa região mais pontilhada aqui é a região de argila orgânica, né? Onde a gente conhece lá a grande presença de matéria orgânica e aqui já a parte de baixo de sedimento com características um pouco mais arenosas, né? E a gente percebe que da matéria orgânica da própria argila orgânica a gente tem a presença de metano mas em concentrações menores então essa coloração esverdeada aqui elas são concentrações menores, tá? Em porcentagem de léu aqui mas quando a gente está próximo por exemplo dessa espessura maior aqui de resíduos as concentrações chegam a 100% de léu, né? 100%, 5% de concentração de metano então a gente vê o quanto o resíduo influencia apesar da gente ter influência natural o resíduo também tem um poder de geração de metano muito forte Bom, falamos um pouquinho da fonte e agora vamos falar sobre aquisição de dados, né? Quando a gente fala sobre aquisição de dados é muito importante que o primeiro instrumento de aquisição de dados seja muito bem instalado que é o posto de monitoramento, né? E é importante também a gente entender o que a gente quer monitorar e onde a gente quer monitorar então aqui eu trago dois exemplos um posto monitoramento aí um pouco mais profundo instalado diretamente no solo por exemplo aqui com um metro e meio de profundidade e os famosos postos vapor pin ou sob a laje, né? Que ficam aqui diretamente sob a laje Os postos de monitoramento no solo podem ser instalados em profundidades diferentes é muito importante que seja feito o selamento muito adequado entre uma camada e outra de pré-filtro e aqui a gente usa aqui a Weber tem usado uma pedra porosa para fazer a função de filtro, né? De tubo-filtro Então o poço de gás ele pode ser instalado diretamente a mangueirinha só com a parte aberta embaixo, né? Mas a gente estendeu aqui a possibilidade de captação da seção filtrante a partir dessa pedra porosa ela tem mais ou menos 3,5 centímetros aí de tamanho Aqui a gente usa uma tubulação para poder garantir que está centralizado enquanto a gente faz a instalação do pré-filtro depois essa tubulação sai e sempre que você instalar poços em profundidades diferentes na mesma sondagem é extremamente importante que cada poço tenha o seu fechamento individualizado, tá? A gente teve uma experiência de pegar poços que tinham a mesma válvula que estavam conectados na mesma válvula e a gente detectou interferência de uma profundidade na outra, né? Então aquilo que estava numa profundidade mais baixa havia interferência aqui numa profundidade superior Essa válvula aqui é uma válvula usada em hospitais, né? Uma válvula de três vias uma torneirinha de três vias ela é considerada assim o que deixa a gente bastante tranquilo que ela não tem vazamento a gente já fez bastante testes de estanqueidade nela e o mais legal dele é que a gente consegue manter o poço fechado faz a conexão do equipamento e depois do equipamento conectado a gente pode abrir a válvula e a gente tem uma medida de pressão mais adequada E aqui nessas fotos a gente tem o poço vapor pin o poço sob a laje então ele fica instalado com silicone também para impermeabilizar o poço de monitoramento é muito importante ter essa clareza que ele não pode funcionar como um caminho preferencial desse metano a gente furar e de repente fazer com que pelo poço você tenha uma interferência no ambiente e aí ele faz a leitura logo debaixo da laje Além da instalação é muito importante pensar na estratégia da distribuição dos poços de monitoramento aqui é um exemplo da USP Leste também e lá existem vigas baldrame são vigas que são construídas aqui a cada parede e aí ela forma como uma banheira invertida no solo então a cada quadrado desse aqui ele está cercado por uma parte de concreto de normalmente 15 a 20 centímetros ou até 30 centímetros e aqui pode ser um local de acúmulo muito perigoso do metano então aqui na USP Leste quando os poços foram instalados eles foram distribuídos considerando a presença de cada viga baldrame como se eles estivessem centralizados aqui na viga baldrame para poder entender como estava a presença do metano e obviamente também observando as concentrações que você já identificou em outros momentos durante a sua investigação equipamentos adequados esse é um ponto bastante sensível com relação ao monitoramento de metano até mesmo pela compreensão de que tipo de resultado você está lendo né então a gente tem os famosos explosivímetros que ele é um sensor catalítico né ele faz a porcentagem de Léo e a gente tem aqui os medidores de biogás que foram desenvolvidos para terros né ele tem um sensor infravermelho né do comprimento de onda e aqui ele dá o volume mesmo do metano então lembrando aquilo que o Rodrigo mostrou na apresentação dele já a gente tem aqui uma apresentação então se a gente considerar de 0 a 100% de metano em volume em concentração 5 a 15% é a faixa de inflamabilidade o que que o explosivímetro lê ele lê de 0 a 5% então o 100% de Léo se refere a 5% de volume em concentração essa informação ela é bastante importante de você ter clareza do que você está lendo e o quanto é importante você você saber o que dado você está lendo nesse sentido por exemplo aqui neste gráfico num projeto que a gente atuou obviamente são equipamentos com custos completamente diferentes né a gente tem ordem de grandeza de 10 vezes mais custoso esse equipamento GEN 5.000 do que os explosivímetros por exemplo isso acaba sendo um determinante em alguns momentos e nesse projeto aqui até 2018 a gente fazia leitura somente com o explosivímetro e a partir de 2018 em diante a gente passou a usar o GEN 5.000 fazendo a leitura de volume então você sabe que tem metano na área mas você só está lendo até 5% quando você passa por uma leitura de volume você vê que você chega até 80% de volume isso pode interferir muito na tomada de decisão que você vai ter de acordo com o equipamento que você está usando com relação a frequência de monitoramento é muito importante a gente definir o que a gente está lendo então as áreas contaminadas com metano elas devem seguir o mesmo processo de qualquer outra área contaminada com relação a uma investigação preliminar muito bem elaborada uma investigação confirmatória uma investigação detalhada principalmente para você saber também se você está avaliando realmente só metano ou se você tem a presença de outros compostos então os poços eles devem estar estanques tanto quanto qualquer poço de medição de vapores aqui a gente tem o canister com a metodologia TO15 e aqui também a TO17 com o Tenax para avaliar a presença de outros compostos voláteis além do metano o BEG é a única leitura que eu tenho conhecimento hoje que é possível a gente levar para fazer a leitura em laboratório específica do metano nem o canister nem o TO15 o TO17 aqui o Tenax a gente consegue fazer quantificação de metano então o BEG aqui é uma alternativa é o TEDlar então é muito importante você saber se tem outros compostos na área porque isso vai influenciar a decisão de tomada de ações que você vai ter na área bom partindo do princípio que você realmente só tem metano a gente está falando especificamente de metano nem sempre é bonito assim muitos dos processos você tem além do metano outros compostos então é preciso tomar essa atenção mas partindo do princípio aqui que a gente está falando de área só com metano a gente tem aí um exemplo de frequência de monitoramento né postos com monitoramento semanal infraestrutura quinzenal os exaustores que já estão operando lá na área por exemplo semanal e por que fazer a leitura de infraestrutura né infraestrutura são ralos podem ser tomadas podem ser tampas de água pluvial também é muito importante fazer isso para a gente avaliar se está ocorrendo uma intrusão numa edificação então a gente faz o monitoramento do poço que está no solo que em geral você espera que vai encontrar a concentração aí você faz a leitura no poço sob a laje que você espera que ali não tenha concentração e você faz a leitura também na infraestrutura para garantir que não está chegando nada na infraestrutura de metano lembra do caso que eu falei do ralo que explodiu né que teve lá pequena explosão aqui o gen5000 esse equipamento que traz o volume de metano ele também pode ser descarregado no software os dados e ele pode ser configurado com os nomes dos pontos já diretamente em campo né a gente configura os dados são salvos lá e a gente baixa isso que facilita muito a operação e a interpretação dos dados e aí aqui a gente passa efetivamente para a interpretação dos dados né aquele equipamento gen5000 por exemplo além do metano também mede o CO2 o O2 o H2S que esse sim é responsável pelo cheiro de ovo podre né pelo cheiro destragado não é não é o metano né a gente tem aqui o CO também o monóxido de carbono e a gente também tem a pressão tá então a gente faz a leitura e o monitoramento de todos esses compostos o H2S ele é mais ele é tóxico né quando a gente pensa no metano ele traz um problema de explosividade e não de toxicidade mas o H2S já é um gás que ele é tóxico então a leitura dele também é importante e em aterros também é possível encontrar aqui a gente tem também os postos com a leitura com o explosivímetro né com a porcentagem de Léo e muito dos explosivímetros vem também com a unidade de PID né de um fotoionizador e que a gente faz esse controle mesmo sabendo que a área só tem presença de metano a gente continua fazendo a leitura do PID para verificar realmente se não está tendo nenhum tipo de interferência principalmente quando é um aterro diverso que você não sabe exatamente o que foi disposto na área é importante fazer esse controle ao longo do monitoramento tá quando a gente tem os dados a gente pode partir para vários gráficos de análise e interpretação quando a gente tem poucos dados ainda né então por exemplo quando a gente só tinha aqui março ou abril você pode trabalhar com gráficos também aqui a gente estava comparando as concentrações em profundidade as concentrações mais rasas a 30 centímetros depois em abril se percebeu uma diminuição aí a 30 centímetros e quando você está começando o monitoramento é muito importante você ter uma frequência com mais dados então a gente aqui iniciou monitorando diariamente para depois a gente ajustar esse monitoramento semanal e se você perceber de acordo com seus dados você pode até espaçar um pouco mais desse monitoramento aqui por exemplo já são linhas de tendência então aqui a gente já está mostrando um gráfico de 5 anos de monitoramento é muito importante e muito bacana que a gente faça o registro de todos esses dados e vá mantendo o arquivo de todos esses dados para a gente chegar em linhas de tendências porque a gente pode observando algumas situações nessa região aqui especificamente a gente costuma ter maiores concentrações entre março abril fevereiro nessa região do início do ano se a gente observar esses gráficos o curioso é que esse edifício fica na USP e a gente tem outro edifício que as concentrações apresentam em outro período do ano então a gente precisa sempre observar esses dados e entender qual que é a característica do poço não dá para padronizar aqui por exemplo é um edifício que ele apresentava concentrações houve um pico de concentração em 2016 e depois ele vem caindo as concentrações ficando sempre abaixo aí de 2,5% de concentração em volume esse aqui é um dado que a gente consegue observar e avaliar e diminuir por exemplo uma frequência de medições e aqui esse dado é um dos dados mais interessantes assim aqui tem vários poços que estão em concentração e o interessante aqui é que a gente tem um poço que ele dá algumas concentrações na porção rasa e o que eu quero destacar aqui é que às vezes você precisa pegar o seu gráfico e olhar ele com mais detalhe então a gente transformou esse gráfico aqui num gráfico com uma leitura maior para que a gente possa entender o que está acontecendo todo ano a gente tinha que gerenciar essa concentração desse poço eventualmente aparecia porque o que acontece essa é uma situação que a gente já tem um sistema de extração instalado é um caso da USP-LAST também e aí o que é um sistema de extração não é um sistema de ventilação vou mostrar isso para vocês também e aí o que acontece toda vez que a concentração passa de 15% a gente tem aumento de concentração na porção rasa e aí observando esse gráfico fica muito clara essa conexão a partir desse momento que a gente fez esse gráfico e teve essa interpretação de dados aqui em agosto de 2019 a gente já aumentou a potência do sistema o poder de sucção do sistema fazendo com que na hora que ele aumentasse a concentração ele não interferisse no poço raso próximo ao laje diminuindo o risco de intrusão na área então essa é a importância da leitura e da interpretação dos dados bom e aí o que fazer você tem uma área com metano você está monitorando metano o que você faz quando você detecta isso tudo quando a gente tem concentrações acima de 5% de volume no solo é muito importante que seja estabelecido um programa de monitoramento sob a laje para saber se está chegando a concentração sob a laje e quando você detecta concentrações acima de 5% de volume sob a laje é muito importante continuar o monitoramento da laje iniciar um monitoramento na infraestrutura também e já começar a estudar as possíveis medidas de intervenção se essa concentração se mantém persistente quando a gente tem concentrações acima de 20% de leo na infraestrutura ou 1% em volume que essa é a correlação direta já é necessário ventilar o ambiente remover as pessoas eliminar fontes de ignição e principalmente identificar os pontos onde a cigarra está entrando e selar quais são as medidas de intervenção possíveis vou mostrar mais duas imagens para vocês mas se você vai construir numa área que tem metano você já pode construir com pilotis ou seja com uma altura do solo antes do primeiro piso você já pode construir com colchão de brita como foi na USP Leste e também buscar sistemas de ventilação ou exaustão a questão é que às vezes nem é sempre bacana você normalmente não identifica a presença do metano antes de instalar o que a gente tem de histórico é que depois que a construção já está na área principalmente em aterros terrenos que sobraram e foram construídos aí depois você encontra a presença do metano o conceito do sistema de ventilação ele não é de remediar a área mas na verdade ele é apenas de evitar o acúmulo de metano sob a laje então esse aqui é o sistema da USP ele tem um ponto de captação de ar atmosférico não tem a tubulação aqui embaixo porque aqui tem o colchão de brita os baldrames foram perfurados no início da construção das edificações e aqui a gente tem uma tubulação que é conectada com o exaustor ou seja essa bomba de sucção fica sucionando esse ar atmosférico que vem arrastando o metano para poder sair para a atmosférica ou esse fluxo também que é gerado aqui nem mesmo permite com que o metano entre aqui próximo da laje ele muitas vezes já que tem um fluxo aqui acontecendo é possível que ele acabe saindo por fora mesmo do edifício não sendo um gás tóxico o metano pode ser liberado mesmo diretamente na atmosfera né então filtros de carbão ativado não servem para tratamento de metano porém se você tiver outros voláteis na área é importante associar um filtro de carbão ativado e a gente faz monitoramento aqui na saída do exaustor e a gente também não vem identificando concentrações altas de metano aqui ele já vem diluído e isso acaba não gerando um problema e aqui é um outro exemplo de sistema então aquele que eu mostrei é um sistema de ventilação e esse aqui é um sistema de exaustão então aqui é uma situação onde a gente já tem um condomínio residencial implantado e portanto a gente não conseguiria fazer algum tipo de ação de forma subterrânea ao edifício em si e a alternativa que se encontrou aqui foi construir uma trincheira drenante em volta da edificação para a gente poder promover essa exaustão e essa sucção então quando a gente vê esse corte a gente vê que a trincheira drenante não está passando por baixo do edifício está na lateral é uma trincheira drenante com brita tamanho 3 uma brita maior que aumenta a porosidade e aí naturalmente a gente já cria um caminho preferencial do metano que está numa área aqui de baixa porosidade para uma área aqui de poros maiores é muito mais fácil dele circular aí e aí a gente ajusta aqui o exaustor para poder fazer o arraste desses gases que se concentraram aqui nessa região com isso ele não se concentra sob a laje a mesma correlação poços sob a laje poços em profundidade para a gente monitorar sempre o que está acontecendo aqui são fotos da instalação dessa laje dessa trincheira a gente preenche com brita 3 coloca uma tubulação drenante cobre com brita 1 e fecha com concreto para também não ficar sucionando o ar atmosférico tá e aí o último slide aqui desculpa é o penúltimo slide aqui a gente também monitora toda a operação do sistema os sistemas idealmente funcionam de 24 horas por dia 7 dias por semana vistorias diárias de operação de se ele está funcionando monitoramento semanal e principalmente manutenções preventivas uma coisa que é curiosa aqui o vácuo que a gente opera ele é muito baixo porque a gente não quer trazer o metano que está na parte de baixo para a parte de cima a gente só quer arrastar aquele metano que está chegando em cima para fora daquela área para não concentrar então essa é a diferença de um SVE comum de extração de tratamento de voláteis por exemplo onde você quer remediar a área que você só quer que ele não se acumule sob a laje e aí sim aqui por fim o último slide que eu tenho para mostrar é que esses sistemas de exaustão e o de ventilação também assim como todo o processo de remediação por contenção como é o caso aqui de medida de engenharia você precisa fazer um ensaio piloto e saber qual que é a área de influência da sua bomba de sucção até que profundidade a sua trincheira drenante vai conseguir captar o metano então aqui a gente tem um poço mais raso do que a profundidade da trincheira por exemplo justamente para avaliar se essa trincheira puxaria uma concentração das vigas baldrame aqui a gente tem já teve bons resultados também mas sempre obviamente depende da área depende do tipo de solo então o ensaio piloto é essencial que ele aconteça então é isso é um desafio falar disso num tempo curto a gente poderia passar dias falando sobre metano mas essa é a minha apresentação agradeço a atenção e fico à disposição para as perguntas obrigado Paula super obrigado pela apresentação ótima apresentação antes então de passar para a Fabi eu vou colocar mais algumas perguntinhas durante o processo de investigação e execução das medidas emergenciais foi estabelecido algum programa de comunicação então para vocês que já trabalharam com metano teve algum programa de comunicação das medidas emergenciais vou dar mais aí 10 segundinhos para o pessoal responder então para quem já trabalhou com metano durante o processo de investigação e execução das medidas emergenciais foi estabelecido um programa de comunicação 55% dos casos sim 45% dos casos não tiveram e a última pergunta a gente passa para a Fabi a constatação da presença do metano afetou a viabilidade de uso da área sim ou não então se eu tenho uma área contaminada com metano e isso dificultou o uso da área ok vou fechar a consulta compartilhar os resultados 38% não afetou 62% sim afetou de alguma maneira a viabilidade do uso da área 62% não afetou desculpa obrigado Rodrigo 38% sim afetou viabilidade 62% não afetou a viabilidade ok Fabiana vou passar o comando para você está me ouvindo Tiago está me vendo estamos ouvindo estamos te vendo estamos te ouvindo então vou compartilhar a minha tela estão me enxergando estamos estamos vendo sim estão vendo a minha tela estamos vendo então tá bom vamos lá boa tarde boa tarde pessoal é um prazer estar aqui agradeço imensamente o convite a ESAS o Tiago Gomes agradeço ao SENAC Rodrigo Cunha muito obrigada pelo convite é um prazer agradeço a Soudi pela organização do evento para discutir esse tema tão importante que é o gerenciamento de áreas contaminadas com presença de metano meu objetivo aqui é trazer um pouco da minha experiência na USP Leste quando desde 2015 venho assessorando a universidade com gerenciamento ambiental do campus capital área leste chamada USP Leste cujo principal aspecto ambiental é a presença de metano eu falo aqui ainda que eu seja assessora técnica da universidade falo aqui em meu nome o nome da minha experiência profissional e não em nome da Universidade de São Paulo a universidade disponibiliza todos os dados técnicos não só em papel como determina a lei de acesso à informação mas facilita esse acesso e disponibiliza todos os dados técnicos em formato digital então a superintendência de espaço físico que é um órgão da universidade que construiu a USP Leste que faz a gestão do licenciamento ambiental da unidade ela tem um site que é www.cef.usp.br aqui tem um menuzinho USP Leste aqui estão todos os documentos técnicos o caso é bastante interessante tem uma população de dados impressionante de um caso que vem desde 2003 já são quase 20 anos de trabalho desde o momento da avaliação ambiental preliminar então a gente tem um volume muito grande de trabalho adicionalmente eu e o professor doutor Oswaldo Natal que foi superintendente de espaço físico da USP na gestão do professor Zago 2014 a 2017 a gente publicou um pequeno livro com o objetivo então de compartilhar a nossa experiência com esse caso esse livro é disponível em versão eletrônica no portal de livros abertos da USP gratuitamente tanto para a população para a comunidade interna quanto para o público em geral bom na USP Leste a USP tem duas glebas de terrenos cedidas pelo DAE então tem aqui a gleba 1 e a gleba 2 lá em 2003 quando a universidade concebeu a ideia de fazer uma universidade na zona leste ambas as áreas foram investigadas na avaliação preliminar inclusive investigação confirmatória nas duas áreas decidiu-se por instalar a universidade aqui nessa gleba 1 que tem aproximadamente 258 metros mil metros quadrados é uma área bastante grande para efeito de gerenciamento essa área é dividida em AI-01 e AI-02 ou seja aqui na AI-01 é onde está instalada a IASHA Escola de Arte Ciências e Humanidades da USP que é a única unidade da USP que opera na USP Leste e nessa área 2 aqui é uma área para futura expansão ela não tem uso está cercada e ela é para futura expansão em 2012 essa segunda essa terceira parcela de solo foi anexa a gleba 1 também com objetivo de expansão e posteriormente o da EEC deu essa área também para a obra da CPTM que instalou aqui a linha 13 Jade e que atravessou essa parcela de solo da USP e na verdade praticamente inviabilizou o uso aqui dessa porção de solo como vocês podem ver essa área ela faz interface com unidades de conservação aqui o limite aproximado das APPs da área de proteção permanente e essa porção verde aqui a área de proteção ambiental da vasa do Rio Tietê e do Parque Ecológico o que a gente fez na USP Leste então o foco sempre foi a I01 porque a I01 é a área de uso atual nessa área a gente desenvolveu todas as etapas de gerenciamento de áreas contaminadas investigação confirmatória detalhada avaliação de risco modelo matemático plano de intervenção mas dentre as atividades que a gente desenvolveu para vocês terem uma ideia é bastante coisa mas basicamente fizemos um estudo de uso e ocupação do solo investigação geofísica testes hidráulicos medição em situ instalamos postos multiníveis de água e de gases coletas diversas dezenas na verdade centenas de amostras de gás de água subterrânea e por fim temos aí uma série de medidas implementadas que visam a contenção do metano que é o principal aspecto que é a instalação de um sistema de ventilação de gases no qual a gente opera faz a manutenção temos uma rede robusta de postos de monitoramento para vocês terem uma ideia esses sistemas operam continuamente desde de 2014 e a gente tem aí 48 mil pontos medidos nesse período mais quase 200 mil leituras de parâmetros na verdade já passamos um pouco dos 200 mil então o foco aqui aí 0.1 o que a gente tem de resultados de investigação no solo e na água subterrânea o que a gente identificou lá são metais algumas vezes acima dos valores de referência valores de intervenção da CETESB no solo basicamente a gente tem manganês ferro um pouco de níquel chumbo e a gente identificou na área central cinco pontos com PCBs depois avaliamos esses congêneres também na água subterrânea então os metais chegamos à conclusão da ausência de risco potencial real para os meios solo e água subterrânea e identificamos risco hipotético para o cenário de ingestão de água subterrânea associado à presença de PCBs no solo ainda que a gente nunca tenha identificado PCBs na água subterrânea a possibilidade de lixiviação do solo e o impacto da água subterrânea por esses PCBs foi indicado então a existência de risco hipotético e portanto a restrição de consumo de água subterrânea rasa existe gás na USP-Leste sim existe gás na USP-Leste o gás foi detectado lá na investigação preliminar que começou em 2013 portanto a existência do gás sempre foi uma das premissas de projeto ela sempre teve na concepção do empreendimento esse entendimento de que existiu gás esse gás é oriundo a gente tem duas fontes uma delas são os depósitos quaternários naturais depositados na planície de inundação do rio Tietê e o outro é o material de dragagem que foi depositado na USP-Leste a partir da dragagem do rio Tietê nas épocas de 70 e 80 então para vocês terem uma ideia esse daqui é um perfil hidrogeológico olha aqui a gente está na área 2 lembra daquele compartimento isso daqui é a área que a gente não faz uso ela também foi objeto de uma extensa investigação ainda que o foco não seja essa área as medidas estão aqui na área em uso que estão para esse lado aqui então nessa seção a gente vê as áreas produtoras as unidades produtoras de metano são esses sedimentos quaternários aqui acinzentados e este material de aterro que vem da dragagem do rio Tietê esse segundo material de aterro aqui é um material que foi depositado em 2010 eu imagino que talvez vocês tenham conhecimento desse caso em 2010 o diretor da unidade resolveu fazer um aterro na área central da I01 e também esse solo foi depositado na I02 e isso deflagrou um desconforto da comunidade denúncias no Ministério Público e por parte da CETESB a necessidade da gente investigar detalhadamente não só essa área de disposição na área central da USP Leste mas também essa área 2 e 3 aqui que a gente não faz uso até hoje ações de gerenciamento a partir desses resultados que eu brevemente estou colocando aqui para vocês e especialmente em relação à detecção da presença de gás metano ou seja a área subsolo da área produz gás metano continuamente uma série de medidas foram elaboradas e já implementadas um grupo delas as medidas de engenharia e outro as medidas institucionais no âmbito das medidas de engenharia o foco sempre foi o objetivo principal foi a eliminação da possibilidade de intrusão de gases nas edificações então a partir desse objetivo instalamos e operamos até hoje sistemas de ventilação de gases temos uma rede de monitoramentos de poços e de pontos na estrutura temos também fizemos também uma cobertura da área central por conta dessa disposição já teve em 2010 uma boa prática recomendada pela CETESB e foi determinado então que qualquer nova edificação no campus teria que ter um sistema de ventilação de gases ou de contenção de metano nunca foi objetivo dessa medida a remediação efetivamente a necessidade de medida de remediação não foi indicada pelos diversos estudos nem para o solo nem para a água hospiterrânea e não foi premissa de projeto de ventilação de gases a intenção sempre foi eliminar a possibilidade de intrusão e portanto eliminar a possibilidade do perigo do risco de explosão esse aqui como a Paula mostrou é o conceito do sistema de ventilação de gases a USP não extrai gases como é o que acontece em todos os outros casos que existem no Brasil esse sistema é um sistema único eu não tenho conhecimento de nenhum outro sistema de ventilação de gases implementados então ele foi concebido como eu digo para vocês desde o planejamento porque ele tem uma parte ele é composto por estruturas de subsuperfície de superfície a estrutura de subsuperfície é esse colchão de brita instalado obviamente antes da instalação da edificação então o fluxo de atividades foi assim ao mesmo tempo em que a gente construía dava início a construção das edificações o IPT que foi a empresa contratada para conceber os projetos para elaborar os projetos de contenção do gás ele elaborava suas conclusões e definia projetos então a gente tem três edificações lá que não tem esse colchão de brita essas edificações a solução encontrada foi aproveitar o elemento estrutural que era uma camada de brita sobre essa edificação sobre esse camada de brita que é um pouco menos espessa do que o nosso colchão efetivamente foi instalado uma tubulação de gás esse daqui é um layout de uma edificação né vocês estão enxergando essa Thiago está dando para enxergar sim ah tá porque está piscando aqui a minha tela afasta essa janela do aplicativo compartilhado mas vocês estão vendo tudo bem então bom essa aqui é uma edificação essa edificação aqui é 4 nessa edificação então a gente tem esses pontos vermelhinhos aqui são as captações de gás limpo né de gás não de ar então nessa outra lateral aqui esses pontos vermelhos e aqui então a tubulação ranhurada ligada ao exaustor e a gente faz então a extração de gás e a gente tem um outro modelo para todas as demais edificações que aí sim a gente tem o colchão de brita que deve ter aproximadamente 50 centímetros os baldrames que como a Paula disse são potenciais antepários para circulação de gás aqui na base das edificações portanto foram perfurados para permitir o fluxo de gás e esse então é um layout dessa edificação aqui edifício 1 onde são o principal edifício das aulas na IACH e a gente tem de um lado da edificação dos pontos vermelhos as captações de área ambiente aqui na outra laterais os pontos azuis que são as captações né aqui a entrada e aqui a saída tubulação externa que leva então para o exaustor aqui uma foto desse exaustor na USP-Leste basicamente é um compressor né aqui a entrada do ar nesse compressor a saída vocês não estão vendo porque é para o elemento vazado aqui painel elétrico tomadas à prova de explosão aqui embaixo esse equipamento ele foi encapsulado foi feito análise de medição de ruído né para minimizar o barulho são edificações que tem ventilação cruzada essa aqui é a edificação conjunto laboratorial aqui vocês veem uma tubulação isso aqui faz parte do sistema aqui uma das laterais de edificação do conjunto laboratorial também essa é a segunda edificação aqui a lateral dela aqui são as tubulações de captação de gás né então entra o ar pela outra lateral e sai por meio dessas tubulações não sei se vocês estão enxergando as válvulas essas vermelhas são válvulas do sistema essas válvulas permitem que a gente ajuste o gás e eventualmente direcione para uma porção da edificação onde a gente está identificando medições mais elevadas então a gente consegue mexer com pressão mexer com a vazão e direcionar o ar na base das edificações para promover uma exaustão mais robusta numa parcela do que numa outra parcela essa questão da ventilação na base dos edifícios passou por modelação matemática de fluxo de gases pelo IPT né aqui a nossa base de a nossa grade de monitoramento nós hoje temos 236 postos de monitoramento multiníveis eu não espero que vocês leiam aqui nessas letrinhas mas eu gostaria de que vocês notassem a nossa população de dados né todos esses pontos pretos aqui são postos de monitoramento que a gente tem absolutamente todas as edificações e esse pontinho verde são as cabines com os nossos exaustores então esse é um zoom eu queria destacar que esse monitoramento passou por delinear uma estratégia né então a gente pensou aqui qual seria o perfil construtivo o posicionamento dos filtros vestura de filtro e distribuição em área como a Paula disse uma das premissas na concepção do plano de monitoramento foi que áreas nas quais existissem baldrames que são potenciais antepartos para a circulação do gás ainda que eles sejam perfurados para permitir a circulação do gás a gente também tem um posto de monitoramento posicionados para monitorar essas áreas né esse aqui é um mapa onde a gente apresenta onde eu apresento os pontos de medição de infraestrutura acho que a Paula também mencionou isso todos esses pontos verdes aqui são pontos de monitoramento tanto os verdes quanto os laranjinhas quanto esses azuis ou seja todo ponto de interface entre subsolo e superfície são monitorados sejam eles ralos caixas de passagens ou espaços de pouca circulação de ar atualmente a gente monitora esses pontos quinzenalmente então no conjunto das medidas institucionais a gente tem restrição de consumo de água hospiterrânea em função daqueles pontos de PCBs detectados na área central nos solos como eu disse para vocês elaboração e divulgação de planilhas de dados relatórios técnicos de monitoramento de operação são relatórios que demonstram eficácia e eficiência do sistema e elaboração de um conjunto de planos a gente tem aqui plano de ação planos de contingência e planos de comunicação vou falar um pouquinho deles para vocês eu queria destacar que em casos especialmente em casos de gerenciamento de áreas contaminadas onde a gente tem metano é fundamental que a gente tenha bons instrumentos de gestão quando a gente tem metano a gente tem que agir rápido e a gente tem que agir preventivamente como eu disse risco de explosão a gente não minimiza a gente elimina a gente não deixa acontecer então essa é uma tabela que a Paula mostrou onde a gente tem as medições de diversos parâmetros dentre eles aqui a explosividade e orgânicos e esta tabela ela é elaborada a gente tem dedicado no USP-LAST técnicos de uma empresa contratada para operar e para monitorar esses técnicos estão lá a gente tinha dois técnicos atualmente estamos com um mas ele está lá oito horas por dia de segunda a sexta-feira no final de semana a gente tem a guarda universitária mobilizada para se um sistema desses parar a equipe é mobilizada para resolver não se espera até segunda-feira a gente tem dois equipamentos sobressalentes de exaustão se um sistema parar a gente troca porque a gente tem 10% a gente tem 20 sistemas instalados e dois lá dedicados para troca se for necessário e a gente tem equipamentos de medição dedicados e equipamentos sobressalentes então o monitoramento não para por nada a operação não para por nada funciona 24 horas por dia 365 dias por ano isso acontece continuamente desde 2004 então um instrumento desse daqui eu recebo essa planilha eu faço assessoria técnica para equipe de gerenciamento da universidade então a universidade conhece os dados e eu tenho acesso a esses dados praticamente diariamente um outro instrumento de gestão absolutamente importante a gente tem um plano de ação o que significa um plano de ação a gente determinou a gente quando eu digo são os consultores contratados por processo de licitação vários deles trabalharam conosco atualmente quem opera e monitora é a empresa Weber que ganhou a concorrência também por licitação pública então a Weber elaborou um plano de ação que diz para a gente se a gente tiver por exemplo medições na faixa de 5 a 15% no plano B então lá tem uma série de ações que a gente faz para fazer a exaustão ah mas se a gente começar a detectar metano no nível A na base da laje tem lá uma sequência de ações como por exemplo fazer manobra do A da exaustão aumentar a pressão aumentar a frequência de monitoramento direcionar o A para aquela porção da edificação onde a gente está vendo aquela concentração e assim resolver o problema se nada disso adiantar e se a gente começar a ter concentração nesses pontos que fazem a intersecção da subsuperfície para a superfície que são os pontos da infraestrutura aí a gente deflagra a gente põe em operação um plano chamado plano de contingência como o nome diz é para contingenciar mesmo um problema então esse é um exemplo aqui é o fluxograma de ações esse é um documento que a gente elaborou que tem passo a passo o que se vai fazer paralelamente a esse plano a gente tem um plano de comunicação então quais são as pessoas que são comunicadas quais são as ações que devem ser feitas no limite esse plano de contingência ele determina uma série de ações e no limite a desocupação da área efetivamente da mesma forma o plano de comunicação a gente tem uma cadeia de comunicação e responsabilidades que começa no operador naquela pessoa que está operando o sistema e fazendo monitoramento chega na reitoria da universidade e em última instância no corpo de bombeiros e emergências químicas da CTS esse plano traz telefones nomes responsabilidades quando se avisa porque se avisa em que momento se avisa e a contingência também uma sequência de desencadeamento de ações felizmente na universidade a gente nunca identificou concentração de metano em nenhum desses pontos na infraestrutura raramente a gente encontra pontos com detecção de metano sub-ilagem mas a gente o sistema com seus ajustes ele consegue fazer a exaustão a exaustão necessária então a gente nunca teve necessidade de implementar plano de contingência e comunicação mostrei uma foto para vocês do simulado a gente tem uma equipe treinada na universidade para colocar em prática o plano de contingência e de comunicação e a gente faz não só faz o plano atualmente a gente está revisando o plano então ele passa por revisões periódicas e o plano de comunicação também a gente faz simulado então a gente faz treinamento teórico para essa equipe e treinamento prático e por fim a foto anterior não tinha aparecido para a gente se não estava comentando de uma foto para mim congelou a imagem a foto foi no início da apresentação que eu mostrei a foto do sistema para mim apareceu para mim apareceu tá bom tá bom desculpa ok posso seguir estou finalizando tá estou no meu tempo por favor tá bem então aqui o que a CETESB diz sobre o caso qual que é a nossa situação hoje a CETESB nos diz que o risco potencial decorrente da existência de metano no subsolo está controlado permitindo que a gente use a área e as edificações de forma segura adicionalmente a CETESB nos diz que até o momento as informações permitiram concluir que as concentrações identificadas no solo e nas águas subterrâneas não impõem risco à saúde dos trabalhadores dos alunos e dos usuários do campo então 2018 a gente conseguiu a universidade solicitou e foi atendida a gente renovou a licença ambiental de operação partindo do pressuposto de que a gente tinha um entendimento completo do cenário ambiental e medidas que permitiam o uso seguro das instalações o que a gente faz hoje como é que a gente atua então basicamente resumidamente a gente opera 20 sistemas de ventilação em todas as edificações a gente faz um monitoramento contínuo semanalmente a gente mede 236 postos quinzenalmente 170 pontos na infraestrutura a gente faz análise crítica periódica e atuação em pontos de melhoria a gente comunica órgão de controle direção comunidade interna externa a gente mantém o fluxo de informação e a transparência a gente dá prosseguimento ao gerenciamento de áreas contaminadas nesse momento a gente vai fazer uma nova etapa de monitoramento de qualidade da água já iniciando o plano o monitoramento para encerramento e a gente deve fazer uma nova campanha de monitoramento de gás além das medições em cito que são medições semi-quantitativas a gente já fez uma campanha de medição de coleta de gás e enviou para o laboratório para que a gente verifique a qualidade do gás os resultados que a gente tem é que realmente na área da USP-Leste a gente não tem outros gases orgânicos além do metano então a gente dá continuidade eu gostaria de destacar que quando a gente detecta gás eu não sei se vocês acompanharam aqui na sequência de informações a gente dá continuidade ao gerenciamento de áreas contaminadas investigação detalhada risco e etc mas a gente dispara uma outra linha que é uma linha de contenção de gás então a gente não espera terminar o processo de gerenciamento para fazer gestão de gás gás a gente detectou e a gente detectou no início dos trabalhos que foram lá em 2003 2005 avaliação preliminar paralelamente a sequência de todas as demais atividades a gente projeta e atua na contenção do gás e por fim reuniões periódicas entre equipe técnica e direção é fundamental que o responsável legal e que a direção do empreendimento seja USP ou seja qualquer outro empreendimento esteja envolvida no gerenciamento quando a gente tem metano considerações finais aqui eu quero trazer um pouco de alguns aspectos não só relacionados ao USP Leste mas que eu acho que é fundamental da gente entender consensar e compreender e talvez sirva de início para a nossa discussão na próxima hora eu queria destacar alguns pontos primeiro deles é possível usar de forma segura áreas com produção de gás então a gente tem feito isso na universidade e a gente tem dados consistentes em grande número que demonstram eficácia e eficiência do que a gente está fazendo lá e portanto a gente consegue dizer com bastante segurança de que é possível usar áreas de forma segura num segundo momento eu queria destacar que áreas com gás metano são cenários ambientais mais complexos e de longo prazo eu já ouvi até de alguns colegas de que gás é uma coisa mais simples e de que talvez seja menor do que em áreas em que a gente tenha por exemplo compostos orgânicos organos clorados eu quero até ouvir o pessoal na discussão agora mas é importante que a gente tenha a clareza de que o cenário ambiental é complexo ainda que a gente possa eventualmente ter habilidade de achar razoavelmente pouco complexo desenhar um sistema de exaustão por exemplo de gás metano implantar operar e garantir que a eficiência que é eficaz não é uma tarefa tão simples a gente atua num cenário em que a gente muitas vezes conhece a qualidade da fonte são áreas de exposição de resíduos ou áreas de exposição de material rico em matéria orgânica que a gente tem pouco controle da fonte normalmente áreas extensas falando de tipologia de fontes portanto a gente tem cenários razoavelmente complexos a gente precisa quando a gente tem gás agir de forma rápida e responsável ou seja gás a gente não minimiza a gente elimina o perigo de explosão e a gente precisa agir com antecedência então ter bons instrumentos de gestão boa comunicação monitoramento contínuo absolutamente fundamental seja ele com pessoas medindo ou seja ele remoto agora a gente tem disponibilidade de equipamentos remotos que facilitam o trabalho que podem ser usados mas monitoramento contínuo absolutamente fundamental ter um gestor técnico esse gestor técnico é muito importante além de ter domínio das questões técnicas em si a gente precisa que esse gestor técnico se envolva a gente tem usualmente diversos stakeholders ou seja áreas de interesses diversas na universidade a gente tem que conversar com o setor de engenharia que faz projeto de edificações com a comunidade que usa com os responsáveis com a alta administração na universidade esse processo deflagrou ações na justiça então a gente tem ações civis uma delas ação civil pública então os advogados que cuidam do caso preciso entender o que está acontecendo minimamente do ponto de vista técnico para poder fazer a gestão daquele cenário então o gestor técnico tem uma função bastante importante comunicação e transparência sempre quer dizer a gente tem que ter olhar para esse dado mas traduzir ele para as diversas áreas e por fim eu gostaria de lembrá-los a gente deve ter no Brasil algo em torno de 6 mil lixões e aterros não controlados áreas que certamente são produtoras de metano e áreas que em algum momento a gente vai ter que cuidar portanto é muito é uma satisfação estar aqui conversando com vocês sobre esse tema fortalecendo todos os envolvidos discutindo esse ponto e que eu acredito que nos próximos anos vai ser um setor de atuação nossa muito forte devemos estar preparados e conscientes do nosso desafio muito obrigada espero não ter passado muito do tempo agradeço vocês e fico à disposição para conversarmos obrigada Fabiana super obrigado então antes da gente ir para as perguntas deixa eu só iniciar a última pergunta da nossa enquete diga quais as principais dificuldades técnicas relacionadas aos casos que você atuou ou acompanhou e é uma são múltiplas escolhas tá então você pode estimar a taxa de geração de metano entender a migração do gás no solo dimensionar o sistema de extração de vapores posicionar os postos sobre a administração avaliar a eficiência do sistema de extração vou dar alguns segundos a mais para você múltipla escolha um pouquinho mais extensa o pessoal ainda continua voltando ok está estabilizando legal compartilhar resultados as principais dificuldades então são entender a migração do gás no solo depois estimar a taxa geração de metano no solo avaliar a eficiência do sistema de extração e aí quase que empatados dimensionar o sistema de extração e posicionar os postos e terrenos de extração ok super obrigado aos três pelas apresentações e a gente lembrando que tem nós temos as perguntas então quem quiser fazer qualquer pergunta aí para os apresentadores é só escrever mandar para cá que eu e a Ana a gente vai vai passando para eles vamos lá então deixa eu abrir aqui alguma pergunta acho que antes da gente começar com as perguntas do terceiro eu tenho um comentário eu vi que em dois momentos tanto a a Fabiana como a Paula falaram sobre remediação ou não remediação ou por que não remediar uma área de metano vocês queriam explicar um pouquinho mais o por que nós estamos falando de medida de engenharia e não medida de remediação por que isso? Oi Tiago posso falar? Pode ir lá então a gente tem na USP Leste no caso da USP Leste duas fontes uma delas é o próprio sedimento da planície de inovação do Rio então esse foi extremamente debatido a época com o IPT de qual seria o intuito e a gente concluiu que a questão não era remediar a questão era proteger era garantir o uso seguro e portanto evitar a intrusão tanto não fazia muito sentido a gente remediar a planície de inundação do Rio Tietê e aí a opção foi isso é importante porque norteou o conceito do projeto então foi bastante importante não sei se a Paula quer complementar sim nessa mesma linha a gente também pegando outros casos de aterro especificamente não só da dragagem uma grande dificuldade é o dimensionamento dessa fonte então quando a gente pega cavas de extração e que você dispõe resíduos sem controle algum mensurar o tempo de geração de metano pode ser um grande problema e indo nessa mesma linha que a Fabiana colocou a importância é o uso seguro os casos residenciais muitas vezes foram construídos lá sem saber desse histórico ou dessa presença de metano e a primeira coisa que você precisa fazer é garantir o uso seguro e talvez delimitar toda esta fonte te gere um tempo e um custo muito maior também claro que seria importante seria essencial mas a operação de um sistema já deixa as pessoas seguras e esse dimensionamento de você saber quando isso vai acabar é uma questão bastante complexa então é tipo de resíduo que está lá profundidade extensão mais nesse sentido então o uso seguro é determinante para esses casos de metano mas dá para remediar tem algumas iniciativas que a gente acompanhou nesse sentido que na verdade é mais uma ação voltada à prevenção da geração do metano do que propriamente um sistema que elimine a fonte geradora então hoje a tendência maior é essa proporcionar condições para que minimize a geração do metano são iniciativas legais também tem algum exemplo disso o próprio barão de Mauá lá existem algumas iniciativas nesse sentido tá de alterar a condição do meio de anaeróbio para aeróbio ok e não existe o risco de você criar um outro quer dizer você está aumentando a quantidade de oxigênio numa área que não tem oxigênio né e a gente sabe que você está trabalhando no solo você não está trabalhando no espaço confinado concordo você não tem espaço no solo suficiente para você criar uma chama ou enfim nem uma fagulha se tem espaço suficiente no solo mas você colocar o oxigênio não pode acabar migrando para esse espaço confinado não existe esse risco ou tem é casado com um sistema de eu acho que vai depender muito da condição do local aquele local não tem instalações subterrâneas em grande quantidade como tem edifícios residenciais lá eles não tem garagem subterrânea por exemplo então fica um pouco mais tranquilo gerenciar isso a área em que isso está sendo feito é uma área de estacionamento estacionamento no térreo né e não é coberta então a condição é bem segura para fazer esse piloto e o resultado está bom está bem interessante diminuiu a taxa de geração diminuiu a taxa de geração e aproveitando o gancho como que eles fazem a medição dessa taxa de geração essa é inclusive uma das perguntas que tem essa foi uma das enquetes que a gente fez e o pessoal respondeu muito legal gostei dessa enquete acho que as maiores dificuldades estão por aí você estimar a quantidade que é gerada e qual era a outra mesmo já nem lembro mais a outra pergunta que a gente fez era entender a migração essas são as grandes dificuldades que a gente tem mesmo porque esse metano está sendo gerado nessas áreas geralmente é porque tem massa de lixo você entender a migração de um gás dentro de uma massa de lixo é bem mais complexo do que num solo não saturado isso eu ia nessa questão a questão que o Rodrigo levantou da remediação não sei se é o caso mas usualmente a gente fala na remediação quando a gente tem além do metano não sei se esse é o caso que você comentou a outra questão é que o metano é gerado em um ambiente anaeróbico então a gente precisa do oxigênio para eventualmente pensar em interromper isso agora essa questão do dimensionamento até quando a gente vai qual é o potencial para geração de metano a gente discutiu esse nesse caso da hospilégio a conclusão basicamente é possível conceitualmente você pode investigar você pode e existem cálculos para isso mas o que a gente comentou é que a dificuldade a gente precisa de número de projeto a gente não precisa de um número estimado de produção quando a gente fala em sistema a gente precisa em números na escala de projetos na escala da engenharia a gente dificilmente conseguiria um número preciso o suficiente para conseguir desenhar tempo de execução então a gente inverte a gente vai pela precaução e a gente opera sistema enquanto tiver gás ao invés de fazer o contrário essa mais ou menos foi a discussão e tem uma pergunta aqui que vai na mesma linha eu acho que é interessante que a pessoa coloca assim é o Pedro Henrique Alves muito embora a Fabiana já tenha falado de maneira brilhante sobre a gestão no caso da USP Leste gostaria de saber dos demais palestrantes como enxerga uma gestão de longo prazo pensando na reabilitação para uma área em que não se atua na remediação mas sim na gestão para o gás para que ele não atinja determinados ambientes e condições de inflamabilidade ou seja diferentemente nos outros projetos nos quais as SQIs são remediadas até determinadas concentrações quando determinar que uma área por metano não é mais considerada contaminada posso? claro ele falou os outros não, brincadeira então a gente não tem esse número a gente vai remediar a gente vai operar até 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 a gente não ter mais metano o que a gente faz é tendo uma população boa de dados a gente analisa a curva de tendência então a gente na USP Leste já tem uma população de dados bastante grande o que a gente tem feito é alterar um pouquinho a periodicidade de monitoramento se a gente fez com base na curva de tendência mas operação ainda não operação a gente tem geração e ainda que a gente tenha de forma heterogênea um pouco mais no prédio A e quase nada no prédio B a gente continua operando e deve monitorar e deve operar por um bom tempo mas a dica aí é analisar a curva de tendência dos monitoramentos é isso Rodrigo? perfeito é isso aí bom é bom a gente comentar eu acompanhei de perto o caso lá da USP Leste junto com a Fabiana e a Paula foi um trabalho muito legal que a gente pôde fazer juntos lá não é Fabiana? sem dúvida mas eu concordo plenamente eu acho que casos envolvendo metano a complexidade é o acompanhamento porque ele envolve não apenas risco à saúde ele envolve além de risco à saúde não é risco à saúde é risco à segurança então o monitoramento tem que ser feito de uma forma muito mais próxima nas medições ele é muito mais próximo de uma das outras então por conta disso a gente percebe que todos os casos que tem metano enquanto não se tem uma linha de tendência como a Paula mostrou nos gráficos fica difícil tomar uma decisão sobre a condição já está segura podemos liberar é muito complicado tomar uma decisão dessa porque você vai no local faz uma medição não dá nada você volta um tempo depois dá 40, 50% de metano no solo então é muito complicado isso então tem que ter uma tendência como a Fabiana falou e isso demora para ter é um período longo de medição os períodos que a Paula mostrou são anos de medições ou você abrevia isso fazendo monitoramento contínuo que para metano eu não vejo muita dificuldade nisso porque os monitores que a gente utiliza são muito muito bons então se a gente utilizasse um processo de medição contínua de metano você poderia abreviar esse tempo de medição para ter uma tendência fazer uma análise de tendência e tomar uma decisão por exemplo espaçar a frequência das medições que parece pouco mas não é já minimiza bastante custo nessa linha ainda eu também queria complementar eu ia nessa linha de linhas de tendência mesmo que eu acho que é o que dá resultados e aí não adianta você tem que ter muitos dados e são dados de anos porque às vezes um ano é diferente do outro isso é o que a gente tem observado então você tem influência climática você tem influência de chuvas você tem todas essas influências anos mais secos anos mais úmidos a gente percebe o efeito nos gráficos então essa linha de tendência é super importante e foi a dificuldade mesmo que o Pedro perguntou com relação a gestão a gente além da USP Leste que foi um grande projeto a gente tem atuado em áreas residenciais e aí o que acontece é que nas áreas residenciais por exemplo a gente tem pessoas lá 24 horas tem pessoas que estão dormindo à noite e a gente tem dificuldade por exemplo de operar o sistema durante a noite então a quantidade de monitoramento que a gente tem aí também é importante então a gente faz um tipo de monitoramento de manhã outro tipo de monitoramento no final da tarde quando o sistema operou para poder dizer mesmo se esse sistema pode ficar desligado durante a noite ou não tem sistema que mesmo do lado residencial a gente deixa operando durante a noite uma outra questão aí quando veio a alternativa dos pilotis de construir aí acima do nível do solo ele é uma alternativa bacana porque você evita a intrusão do metano não gerando ambiente confinado mas eu tenho algumas preocupações com relação a isso então quando você pensa num prédio residencial que a ocupação começa a partir do primeiro andar normalmente embaixo você tem um salão de festas uma churrasqueira situações que na verdade não vão ficar livres então o gestor dessa área precisa cuidar de que ninguém vá ocupar a área que estaria aberta e isso gera bastante incômodo assim então às vezes você tem um órgão público que está oferecendo edifícios populacionais e às vezes ele não consegue entregar o alvará porque não consegue resolver a questão do metano não consegue dessa questão então eles são processos de longuíssimo prazo mesmo é muito difícil e a gente também teve uma situação numa área escolar também que a gente ligou o sistema para operar o sistema aí desligou o sistema porque o responsável legal achou que não precisava mais e dali duas semanas a concentração de metano já estava absurdamente alta sob a laje então monitoramento é a chave do metano na minha opinião monitoramento monitorar 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 Paula ainda eu acho que nessa linha tem uma pergunta interessante que desculpa não estou conseguindo de do William Paula nessas áreas residenciais com sistemas de despressurização de piso e remoção de metano de metano qual a frequência adequada de monitoramento os dados são disponibilizados para os stakeholders como os residentes e os responsáveis legais além da CETESB e eventualmente o MP depende sempre de como está a gestão né então a gente tem diversos tipos de gestão residencial né mas no projeto que eu atuei por exemplo para a gente começar o monitoramento a gente teve um trabalho junto com assistência social para assistência social entrar nos apartamentos conversar com os moradores porque tem moradores no térreo que a gente precisa desse diálogo é um processo bastante complexo porque a pessoa não quer você entrando dentro da casa dela monitorando né então existe esse diálogo sim em vários momentos às vezes a gente participa de reunião de condomínio para poder falar como é que está a situação né a gente enquanto consultor acaba tendo contato direto com o gestor mesmo não tão diretamente com o público mas toda vez que o gestor nos pede a gente participa desse tipo de reunião em escola né em várias situações com relação à despressurização né esse é esse é um um termo interessante da gente pensar um pouco só sobre isso a gente não trabalha tão diretamente com relação à despressurização é muito mais um caminho preferencial que esse metano que a linha que a trincheira ela promove para a gente fazer esse arraste do metano a grande preocupação da despressurização e a gente já teve essa situação na USP Leste uma necessidade de ajuste de vácuo utilizado é você trazer a concentração que está embaixo em cima a gente não quer trazer a concentração que está embaixo para cima a gente quer se alguma concentração chegou nessa região promover um arraste ou um caminho preferencial a gente promove isso por meio de poros maiores né que naturalmente ele busca e com uma sucção baixa né uma operação baixa então esses dados assim como na USP Leste a gente trabalha com dados de planilhas de anos e que fica sempre disponibilizado para o gestor da área e sempre que solicitado a gente apresenta inclusive para os moradores posso complementar a minha claro por favor eu tenho dois exemplos nessa questão da disponibilidade de dados USP Leste é transparência tudo na página disponível e tudo mais além do mais você tem um processo na CETESB que é público você também pode consultar mas eu tenho um outro caso que é um condomínio de residências classe média alta descobriu-se a existência de gás em função de trincas nas casas são residências aí o processo civil contra a construtora por conta de dano físico na estrutura e investiga se identificou-se que o dano físico em função de ter resíduos as casas estão trincando tem gás e tem lá um sistema de extração de gás pela construtora os moradores não conseguem os dados porque assim eles são os responsáveis legais pela área tem o processo fazem a gestão do processo na CETESB entretanto a construtora produz os dados só dá para o juiz quando o juiz pede o advogado dos donos das residências peticionam mil vezes e eles não entregam os dados entrega um relatório falta 10 entrega mais uns dados então esse é um cenário que existe desafiador é conversa com as partes interessadas é desafiador está sendo alvo de uma ABNT inclusive e só de escrever ABNT já está sendo desafiador né Rodrigo tinha uma outra questão que eu perdi aqui gente mas vou fazer essa aqui por enquanto gostaria de entender melhor a questão sobre o metano confinado que é removido pelo sistema de ventilação exaustão o metano que estava confinado vai para a atmosfera sem nenhum tratamento acredito que a Paula comentou que o carvão ativado não é eficiente poderiam comentar sobre as potências estratégias para não transferir o metano confinado diretamente para a atmosfera aí pegando a linha desse tem uma outra pessoa que eu vou resumir a pergunta dele que é não estamos piorando o efeito estufa com essa com esse lançamento de gás se a gente resolver fazer isso em todos os bichões e tudo mais exatamente e só com a presença teve mais uma outra pergunta também nesse mesmo sentido que é como que o órgão ambiental enxerga isso ele acertesbe tudo bem por não ter nenhum tipo de tratamento vai lá Paulinha eu acho que o Rodrigo ia falar também posso posso primeiro ou você vai lá vai lá Paula é então vamos lá sim esse é um questionamento bem complicado e quando a gente pensa em questões ambientais e as medidas de intervenção a gente precisa pensar essas questões sim de aquecimento né e um outro exemplo até é quando a gente sai dizendo que a gente impermeabiliza um solo para não ter contato com metais e você vai diminuindo cada vez mais a permeabilidade dos solos também é uma outra questão ambiental complicada então a gente tem várias situações de medidas de engenharia né que acabam trazendo uma segunda consequência a gente monitora a saída do exaustor o tempo todo para ver as concentrações que estão saindo e nesse momento as concentrações são muito baixas ou quase nulas né porque tem a diluição ali durante todo o processo e ele acaba saindo o carvão ativado não segura metano né já tem dados estudos o carvão ativado não segura metano então a gente não tem hoje uma tecnologia disponível para isso a Weber já fez um ensaio com polímeros inclusive para poder fazer esse tratamento de metano com sucesso mas a gente ainda não conseguiu implantar ainda em nenhum lugar até mesmo por conta somando a pergunta que ele fez né a CETESB aceita sim durante os projetos todos os projetos que nós fizemos e teve aprovação liberar esse metano no ar ele é visto mesmo como o metano é muito leve ele sobe não fica ali em contato com as pessoas então sim essa é a condição econômico viável que se tem hoje né então a gente precisaria desenvolver novas tecnologias para talvez não liberar isso para o ar a gente tem um ensaio piloto que já foi feito que deu bons resultados mas como tudo tem o custo de implantação assim também né e o que a gente percebe é que as concentrações isso é uma coisa bacana a gente não está pegando metano diretamente da fonte portanto a concentração de metano que a gente está liberando é muito menor por exemplo do que de um aterro então num aterro você tem um sistema drenante você tem o queimador de gases que está acontecendo lá né mas por quê porque ele está no meio da fonte o sistema que a gente propõe que está operando tanto ventilação quanto exaustão você está arrastando alguma concentração de metano que está saindo e as linhas de tendência já mostraram para a gente que apesar da concentração no solo aquilo que chega muito mais próximo da superfície são concentrações muito menores do que aquela que está mais profundo por isso inclusive reafirmando cuidado da pressão de operação que você vai ter acho que um cuidado também é esse a gente está arrastando poucas concentrações tem uma das perguntas uma das perguntas que eu não vou ler aqui mas que eu li e vai nesse nesse sentido das concentrações que estão mais profundas que a pessoa pergunta mas por que não fazer esse arraste e diminuir esse tempo de produção de metano qual é o problema de fazer esse arraste subir essas concentrações de metano uma vez que você está sugando elas e enviando elas para fora acho que é na mesma linha que a Fabiana já colocou com relação a dado de projeto então você tem a geração do metano a geração acontecendo ali o tempo todo e talvez você não tenha esse dado de projeto adequado para fazer esse dimensionamento então por isso a gente trabalha mais nesse uso seguro e principalmente assim também nessa questão de você trazer a superfície como está o teu controle o teu monitoramento do ambiente para você ver se você não está promovendo um outro espaço inseguro também então são questões de projeto é possível? é, é possível aí a gente precisa estudar o projeto de como fazer por enquanto sempre se focou mais no uso seguro do que na remediação acho que o Rodrigo talvez vem do gestão a Paula para mim foi perfeita na resposta que ela deu sobre sobre o tratamento do que é retirado do metano retirado grande parte do metano como ele está sendo extraído do solo há um processo de diluição muito grande em todos os casos que eu acompanhei raramente a emissão apresentava concentrações significativas de metano praticamente estava no limite de medição do aparelho geralmente a gente usa o gene e o gene tem uma precisão muito grande para a concentração de metano então eram concentrações praticamente desprezíveis mesmo então esse processo de diluição ele é dificulta muito esse pós-tratamento e eu vi umas perguntas aqui agora perguntando sobre a possibilidade de reaproveitamento então como ocorre essa Caio perguntou acho que teve uma outra pergunta também de uma outra pessoa que eu não me lembro quem foi essa reutilização se torna muito difícil por conta dessa diluição então dificulta o pós-tratamento e dificulta também a reutilização até para ter os sanitários viu Rodrigo a gente já implantei alguns sistemas aqui no Brasil e você precisa ter muita massa para justificar qualquer até o próprio queimador sistema fechado de queima tem que ter bastante massa para você ter algum benefício na queima estão falando de cidades com pelo menos 100 mil habitantes para você ter benefício econômico na utilização desse biogás aí você pega das 20 são 23 mil cidades no Brasil não sei lá quantas são talvez nem 10% tem essa quantidade de habitantes eu vi uma outra pergunta aí bem interessante também que eu acho que aliás esse é o nosso nono evento né tirando e as perguntas são excelentes tirando os painéis de debates como webinar assim esse é o nono eu nunca vi um webinar com tantas perguntas elas são muito legais não vai dar para fazer todas não vai eu da minha parte me comprometo em responder depois porque elas são muito legais vale a pena a gente refletir sobre elas e responder pode pôr no site a gente pode pôr no site e dar essas respostas pode ser legal teve uma coisa muito interessante que a pessoa que eu já não lembro mais quem foi porque são tantas e ele comenta o porquê de não acompanhar o metano dissolvido na água se isso está atrelado ao fato de não ter um valor de referência para metano e se esse metano dissolvido não pode ser uma fonte significativa de metano para o ar também e acabar levando risco para receptores externos da área fonte é uma pergunta bem interessante na apresentação que eu fiz embora tenha sido muito breve a gente pode aproveitar pelo menos essa informação que eu coloquei lá a solubilidade do metano é muito pequena então como a solubilidade dele é muito baixa eu acho que esse risco dele transportar dele ser transportado pela água e gerar um ambiente um cenário de risco externo eu acho que é muito pequeno eu acho que a gente precisaria avaliar isso a partição do metano dissolvido na água para o ar fazer essa avaliação da partição mas eu acho que em função dessa concentração na água chega a 20 miligramas por litro eu acho que dificilmente se teria uma situação de confinamento de risco nesse cenário mas você vê é uma pergunta muito legal pertinente bem interessante e Rodrigo é função da temperatura né então a gente aqui numa temperatura acima de 20 graus muito difícil talvez em países ah verdade bem lembrado Fabi como a nossa temperatura é alta da água subterrânea seguramente 26 graus 25 graus a concentração diminui mais ainda porque ele volatiliza ele vai embora é verdade tem lembrado tem uma tem uma pergunta interessante posso fazer uma aqui Ana pode pode depois eu faço muito útil aí para o pessoal é Rafael Juliano que fez a pergunta é quando do monitoramento de metano através de aparelhos portáteis quando que é considerada que a leitura do equipamento é representativa do meio é utilizado algum parâmetro de estabilização como a gente faz com a amostragem bate a vazão e aí quem quer arriscar acho que entra um pouco aí na minha na minha questão de tratamento de dados primeiro de tudo como todo e qualquer equipamento ele precisa estar calibrado ele precisa ser calibrado com uma certa frequência áreas que a gente sabe que tem muita concentração de metano a gente calibra com uma frequência menor ou seja menos tempo do que em áreas que a gente detecta concentrações menores então essa questão da calibração é essencial lembrando aquela questão o GEM por exemplo ou outros existem outros leitores de biogás ele é calibrado diretamente com metano com uma concentração mas lembrando que o explosivímetro isso é uma questão importante o explosivímetro ele não é calibrado diretamente com metano normalmente ele é calibrado com isobutileno né alguma coisa nesse sentido e o o o explosivímetro ele vai te dar um valor da explosividade de todo o meio que está naquela amostra então não necessariamente é metano por isso que normalmente você tem essa associação com o PID para poder fazer algum tipo de avaliação outras coisas importantes também então por exemplo houve um tempo que a gente tinha um cilindro que diariamente a gente fazia leituras no equipamento lá na USP mesmo isso aconteceu a gente fazia em outros projetos também a gente fazia leituras aí quase que diárias para ver se o equipamento estava em ordem e o equipamento mantém a sua calibração bem então a gente tem esse dado também e o o GEM a gente consegue fazer leituras de ar ambiente então você conhecendo a composição do ar você consegue entender se as células estão fazendo a leitura adequada então de tempos em tempos durante o dia do monitoramento troca de um prédio para outro o técnico que está operando faz essa leitura do ar ambiente para poder seguir de novo então é nessa linha de calibração e de acompanhamento eu acho que a pergunta dele não foi essa viu Paulo ele perguntou se existe assim algo similar ao que se faz com amostragem de baixa vazão para a água que é o ponto em que a medição é representativa existe algum indicador de que aquele é o momento em que sua amostra a sua medição é representativa da condição do meio como estabilização de OD e essas coisas para a água subterrânea exatamente similar aí olha na operação a gente vai vendo a estabilização no equipamento mesmo né mas a gente fica ali lendo observando não desconheço na nossa operação no caso do GEM por exemplo isso basta né no GEM a gente vai acompanhando a estabilização da medição como ele é digital a hora que estabiliza a medição ele automaticamente registra essa medição né é online né ele é imediato e acho que vale também uma outra reflexão nesse caso acho que por isso que eu chamo essa pergunta que geralmente nós não estamos em cima de fontes com alto poder de geração de metano você tem uma geração mas às vezes não é tão expressiva de quantidade de massa você pode ter acúmulo ao longo de um determinado período de tempo mas se você abre um poço faz uma medição e fica medindo por alguns segundos ou um minuto dois minutos pode ser que caia muito a tua concentração agora o que vale mais a pena né qual que é o qual que é o dado representativo na minha opinião o dado representativo é aquilo que você tem no acúmulo é aquele momento que você abrir o poço e tem aquela medição que aquilo é o que está no meu contrapiso então aquilo é que a gente deve se preocupar mesmo que você a gente saiba que tem uma uma que é uma área com baixa com baixa geração de massa isso que o Thiago está colocando é essencial né muitas vezes a gente faz leitura às vezes a gente percebe bolsões sim até por isso daquele equipamento que vocês estão utilizando que é uma válvula de três vias para você não despressurizar o poço na hora da medição para você pegar realmente o que tem acumulado naquele poço eu ia citar exatamente isso a questão da válvula então sob a laje a gente tem uma leitura mais rápida mesmo imediata mas um cuidado que a gente tem é a profundidade do poço e também o tempo de leitura da vazão então a gente foi estudar no manual eu não vou lembrar agora responder mas a gente foi olhar no manual qual que era a vazão da bomba do gene para a gente poder entender qual que é o tempo adequado para a leitura se a gente está pegando só de um pedaço da mangueira ou se está pegando lá no fundo a gente também já teve esse tipo de cuidado só lembrando dá licença eu complementar a medição de campo é um dado semi-quantitativo então você tem alguns cuidados para você coletar um bom dado mas não tem essa precisão a gente tem isso na coleta de amostra quando a gente coleta uma amostra de gás para enviar para o laboratório aí você tem procedimento para fazer purga aí você tem um dado quantitativo preciso legal vamos ter aqui outras outras perguntas tem uma pergunta aqui interessante do Lucas ele pergunta se a ocorrência de três valores nulos consecutivas se isso é no determinado poço se isso é um critério para tomar a decisão para finalizar o monitoramento de jeito nenhum porque as condições elas mudam muito 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 teve uma outra pergunta muito legal também que alguém deve ter observado isso que a Paula apresentou a variação ao longo do tempo o que que varia na época úmida na época de chuva e na época de seca são dois fatores sempre temperatura e pressão sempre são esses dois fatores que condicionam a movimentação de gases e vapores em subsuperfície no caso específico do metano a geração ela é estimulada pela temperatura e a movimentação também porque a água subterrânea quando começa a chover ela funciona como um êmbolo ela empurra o gás para a atmosfera para a superfície então essas variações que você percebe ao longo do período do ano elas são decorrentes sempre desses dois fatores temperatura e intensidade fisiométrica e que influencia na pressão então essa pergunta por exemplo que o Lucas fez agora não faz sentido Lucas três medições semanais por exemplo fazendo medição semanal durante três semanas é um período que não te dá tão curto que ele não te possibilita ter essa linha de evidência que a Fabi a pergunta do Lucas mas o Rodrigo o Lucas comenta que dois anos de monitoramento ele falou olha se eu ficar dois anos monitorando um caso é no final depois disso talvez ficou escondido no finalzinho no caso eu disse depois de dois anos eu medindo eu medindo se eu não tiver nada aí já é um significativo você já tem uma linha de evidência desculpa Lucas eu não tinha visto os dois anos é porque ficou escondidinho até eu puxei aqui aparecendo as letrinhas são tão pequenininhas a gente tem que ampliar o quadro a gente não tem escondido puxando até o que o Rodrigo estava falando um dos monitoramentos que a gente faz é a percepção da presença de água nos postos de monitoramento e via de regra todos os projetos que eu trabalho a gente trabalha muito próximo a leito de rio ou regiões de várzea assim né e isso é um grande problema porque a gente houve um tempo que a gente tinha uma referência de instalar poço com no mínimo um metro e meio não mais raso que isso para não ter referência atmosférica mas tem região que você não consegue que o poço já está afogado e aí a gente tem que ficar observando para poder fazer essa leitura então de fato os períodos de chuva e secas eles influenciam muito você tem o poço que ele está afogado durante um período depois que ele desafoga que baixou o nível você pode detectar alguma concentração você tem uma camada de solo não saturado maior para esse gás ficar permeando nos gráficos de linha de tendência isso dá para ver bem claro assim mesmo o que o Rodrigo falou num dos poços a gente percebe a gente teve essa discussão a gente percebe que no início da primavera aumenta a concentração provavelmente o metano sai também pelo solo mesmo para a atmosfera aí diminui acabou o êmbolo pressionou e volta a baixar de novo o gráfico fica nessa oscilação tem outra pergunta aqui que parece que tem uma tendência mundial na nossa área não seria Gomes de Freitas quem que é? A Ju será? Gomes de Freitas que fez a pergunta não seria mais eficiente encontrar sistemas de monitoramento automatizados utilizando sensores ao invés de monitoramento presencial e manual? E aí? É você pode fazer não tem problema nenhum acho que a tendência é você automatizar né depende da sua estratégia de monitoramento agora no Brasil a gente já tem equipamentos de leitura que você pode automatizar e fazer tudo remoto no caso da USP Leste a gente faz não só o monitoramento mas a operação e eu queria destacar como é importante a sensibilidade daquele técnico que está lá há anos e ele tem uma sensibilidade impressionante dessas coisas que a gente está discutindo aqui né então ele dá uma concentração ele fala para mim deu? mas é que choveu porque não choveu porque a pressão a temperatura não sei o que olha não tem equipamento que às vezes diga algumas coisas mas sim automação acho que é o futuro dessas dessas medições aí acho que é tudo uma questão de custo-benefício né quantidade de pontos que você teria que pegar no caso de uma USP Leste imagina automatizar tudo isso aí o valor que seria de investimento em equipamento para monitoramento de biogás para ter o sanitário que é um ponto de entrada já é bem expressivo o valor do medidor fixo né gente não sei se alguém viu mais alguma coisa mas nós já estamos torados no tempo né para a gente tentar manter já passamos 15 minutos aí do nosso horário tem muita pergunta para responder ainda muito muito eu não comprometo a pegar eu não sei se elas ficam gravadas acho que ficam né Tiago a gente recupera essas perguntas depois não sei como é que a gente envia talvez como a Ana Paula sugeriu a gente pode disponibilizar no site da ESA as perguntas e as propostas talvez e aí a gente pode se encontrar a Fabiana e a Paula concordarem com certeza a gente pode fazer um evento do mês pra vocês porque nossa eu fiquei super feliz com isso eu nunca vi um evento com tantas perguntas eu nem contei mas são tem muitos mesmo tem é impressionante tô meio tô até me perdendo um pouquinho aqui gente mas acho que é isso aí queria agradecer super vocês três Rodrigo Paula Fabiana a todo mundo que acompanhou o nosso evento hoje super obrigado mais uma vez foi ótimo bate papo super descontraído com alto alto nível vocês falaram super bem claro foi muito legal mesmo super obrigado em nome da ESA e estendendo aqui o nome do Senac falando até pelo Senac Rodrigo também estamos juntos aos participantes todos que que acompanharam a gente hoje super obrigado pela presença lembrando que ao final é hora de vocês deslogarem tem uma pesquisa de satisfação respondendo já recebe o certificado de participação tá fiquem todos seguros espero que todos fiquem bem e até a próxima que é semana que vem né contaminantes emergentes contaminantes emergentes esse primeiro vai ser legal três da tarde contaminantes emergentes tá super legal mesmo tá pessoal obrigada foi um prazer tchau muito obrigada obrigado parabéns obrigada até a próxima tchau até a próxima fiquem bem tá tchau tchau Obrigado.